Música Continuando a nossa aula de hoje, crianças. É, hoje, segunda-feira, né? Dia 15 de junho. Vamos continuar a nossa aula? Agora, com a aula de História. Literatura indígena. Vamos lá no livro. Livro de História, página 85. Livro de História, página 85. Literatura indígena, página 85. A literatura indígena, assim como a africana, está baseada na oralidade. Inclusive, os povos indígenas têm a fala como forma de transmissão da tradição entre as gerações. Ou seja, tudo é transmitido por meio da fala. Então, tudo é transmitido, né? De geração em geração, através da fala. Então, transmitindo todo o conhecimento, a sabedoria deles. Os indígenas contam muitas lendas, principalmente sobre a natureza. Dessa forma, a memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por eles. Tradição oral indígena. A música é uma extensão da fala. Isso significa que o discurso pode começar ou terminar com o canto, ou o canto começar ou terminar com o discurso. Existe na literatura indígena divisões de gêneros textuais, de acordo com o objetivo para cada situação. Narrativas, instrutivas, canções e vocações. As narrativas, vamos saber sobre cada uma. Narrativas, são comuns para as mais diferentes situações cotidianas. Ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo, né? As instrutivas, são comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça, pesca, crenças místicas, etc. para as crianças, né? Então, é instrutiva, né? Estão passando todos os costumes, tradições, técnicas de caça, pesca, para as crianças. As canções, são comuns momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. As invocações, são próprias no momento de cura medicinais ou de prática de algum trabalho. Recentemente, os povos indígenas começaram a escrita e têm buscado utilizar como forma de registro. Resgate e afirmação da tradição oral, né? Porque toda tradição deles é passada de direção em direção oral, né? Nada por escrito. Mas, está falando aqui, né? Que recentemente, os povos indígenas começaram a escrita, né? Descomenzaram a escrita e têm buscado utilizá-las como forma de registro. Registrar tudo aquilo, né? Sobre eles, né? Todos os costumes, as crenças, passando tudo aquilo pela escrita. Resgate a informação em tradição oral. Então, vamos lá. Aqui, a partir desse tema, né? Literatura indígena, está falando sobre a... Pela... Que ela é baseada na... Ora... Ora... Ai... Ai, não vai te espiar, gente. Oralidade. Aí, fala, né? Que tudo foi passado sempre muito, assim, através da fala, né? Eles conversando com as crianças, passando as coisas de geração com a geração. Nada escrito. Mas, com o tempo pra cá, começaram, né? Aprender a escrita e começar a passar essas coisas para a escrita, né? Todo esse conhecimento deles. Tá? Aí, está falando sobre... Existe a literatura indígena? Tem divisões, né? Falamos sobre as divisões. São as narrativas, instrutivas, canções e invocações. Né? E falamos a característica de cada uma delas. Aí, agora, na página 86 e 87, vocês vão responder, tá? De acordo com o que nós lemos sobre a literatura indígena. Ok? Então, vamos lá fazer a página 86 e 87. Vamos lá, crianças? Vamos lá, crianças? Vamos lá.